É a rua da Federação Paulista também, é uma boa, hein? Ali em frente a Federação Paulista. Ali na frente é uma praça, é uma puta praça. A rotatória é uma puta praça. Vamos ver aqui a rua. Não sei como chama, mas é uma praçona ali. Como é que é o nome daquela rua da Federação Paulista? Já fala direto, já vai no ninho aí. Já vai direto na fonte. É, melhor. Entendeu? Ah, é a rua da Federação Paulista, não dá pra mudar. E a praça que tem em frente, dá pra você ver? Aquela praça é dentro da Federação, não é? É uma pracinha que tem dentro ali. É a rotatória Zona ali que você vai fazer. É a rotatória Silvio Luiz? É uma boa também, deixa eu ver. Ah, já tem nome. Já tem nome. É o Mesquitão, né? O pessoal, o dono do Estadão, né? Deve ser do Estadão. Mesquita, Estadão, né? Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. Esse tá vivo, esse não pode. Esse tá vivo. Esse bota nome de árvore. Beijo, Tavinho. Esse bota nome de árvore. Esse vai durar uns 600 anos. Vai, Tavinho é foda. Esse vai longe. É. Aqui, praça Luiz Carlos Mesquita. É, deve ser alguém da família Mesquita. Já tem. E essa outra triângulo? Não, legal. Esse viaduto da Castela é legal porque é novo. É. Não tem nome ainda. Pô, igual a Hebe, né? Quando a Hebe morreu... Voltaram na vida nova lá, Hebe. A Avenida Hebe Camargo, que começa ali no Panambi, vai até Paraisópolis, atravessa até o Morumbi. E eu ainda quero ver um setor de cabine de estádio com o nome do seu. Não, mas isso aí eu acho mais fácil. Ia ser muito legal também. Porque é uma coisa particular, né? Sim, uma coisa particular. Privada, né? Mas sabe, por exemplo... Eu não acho que é muito nem que é pouco, mas eu acho que é justo. É justo. Eu tenho uma história muito louca, muito louca, com o Marcelo Fromer. Do Titãs. Muito louco. Olha essa história. Que é o nome de Passarela, né? É. Então, é o que eu falo. Toda vez que eu passo ali na Juscelino, na Corvinha... Você passa embaixo da Passarela. Eu vejo lá, Passarela, Marcelo Fromer. Cara, eu sempre lembro do Marcelo Fromer. Sempre, sempre. Ainda bem, se chama Marcelo Fromer, você não é lembrada do... Não, mas eu tô dizendo a importância, bola. De ter uma Passarela legal ou um lugar com visibilidade. Lógico, lógico. Porque você sempre lembra da pessoa. Você lembra do canal. Você lembra do canal. E que muita gente passa, né? Lembra na hora. Entendeu? Lembra na hora. Então, por isso que eu tô pensando num lugar que tem a visibilidade, pra que a gente nunca mais esqueça do Silvio. Mas por quê? Rapaz, eu tive com o Marcelo Fromer um dia antes dele morrer. Caraca. Eu acho que você teve também. Foi o aniversário da Marina Kupfer. Lembra que ela fez? É verdade. Foi isso um dia eu não lembrava. Foi um dia antes dele morrer. Cara. É verdade. Teve com ele, é verdade. Foi muito louco isso. Eu cheguei mais cedo na festa. Eu não lembrava desse detalhe. Que ela era a namorada da irmã da Karen Kupfer. Na época. Olha que história louca. Eu cheguei cedo. Não sei, eu acho que eu errei o horário. Eu cheguei tipo... Porra, eu nunca sou de chegar cedo. Cheguei cedo. Nunca. Cheguei cedo. E aí, tô lá. Chega ele, cara. Era magrinho. Porra, tava correndo. Chegou cedo também. Era um atleta, né? É, ele corria demais. Não, ele corria. É, ele corria. E ele tava numa fase de correr e tal. Porra, cara. E batemos papo. Ficamos avulsos. Os primeiros a chegar mesmo. E ele falou que tava correndo bastante. Eu lembro dele lá, é verdade. Correndo e tal. Isso foi num domingo. Aham. Foi domingo. Lembra? Foi. Cara, tô eu vendo o Jornal da Globo na segunda-feira. Eu não sabia desse detalhe. O cara ficou internado. Foi atropelado na Avenida Europa. No dia seguinte. Putz, a vida. Eu lembro de ligar pra Mariana chorando pra caralho. Porque ele ainda ficou internado uns dias em coma e tal. E naquela semana, eu acho, se não me falha a memória, ele morreu. Aí fizeram a passarela pra ele. Isso. E cara, eu sempre me lembro do Marcelo Frommel graças a esse tipo de homenagem. Então eu acho que esse tipo de homenagem bem colocada... Fica imortalizada, né? Fica. Fica imortalizada. É imortal. Fica imortalizada. E o Silvão merece, né, cara? Você tá brincando, porra. Puta cara bacana. Tem alguma coisa aí, Isaac, pra colocar? Eu gosto do gato. É que o puta que pariu. Hã? Vamos pôr o trote? Vamos dar risada? Isso é maravilhoso, cara. O que vocês arrumaram pra ele? Não, não. Do tempo? Que trote era esse? Ah, tem um bom também que eu vou colocar. É o seguinte. Eu fazia um trote na Jovem Pan. Esse ficou um clássico, inclusive bola. Você ligava imitando voz dos outros. Eu imitava o Silvio Luiz e enganando os outros. Eu fazia isso. Eu ficava de Silvio Luiz ligando pra enchendo o saco dos outros. Foi um quadro que a gente fez lá na Jovem Pan na época. E nesse dia eu liguei pro Manuel Carlos, autor de novelas. E olha o que eu descobri. Eles não se falavam há 50 anos. Eles eram um puta amigo profissional. Trabalharam juntos na Record no começo. Eram um puta brother. Estavam há 50 anos sem se falar. E aí eu liguei de Silvio Luiz. Tinha um trateado? Não. Deu nada. Coisas da vida. Trabalhei com esse cara. Não falamos mais de uma coisa. Coisas da vida. No WhatsApp. Exatamente. Mudou completamente. Um foi pro esporte, outro foi pra teledramaturgia. Perderam o contato. E eles começaram juntos na Record. No começo. Quando eu mostrei pro... Eles não se falavam há 50 anos. Então ele tava... O Manuel Carlos tava escrevendo Maísa na época. Aquela série Maísa. Sim. No meio do cara escrever, ligo eu. De Silvio Luiz. Imitando o Silvio Luiz. Ele acha que é o Silvio Luiz. Mas olha o que a gente aló pro cara. Pode soltar aí. Isso é muito legal. Alô. Alô, quem fala? Quem com quem quer falar? Por o Manuel? É ele. Ô, Maneco. Silvio Luiz. Como é que cê tá, nego? Ei, garoto. Cê tá bom? Como é que cê tá, nego? Muito bem. E você? Pô, graças a Deus a gente vai indo, fio. Ótimo, ótimo. E aí as novelas aí? Como é que tá, nego? Não, eu não tô fazendo novela, não. Eu tô de férias, né? Agora eu tô fazendo uma minissérie com a senhora Maísa. Ah, que negócio da Maísa lá aqui, porra. É. Porra, foi na ponta em Reino Iterói, né? Foi, foi, foi. Pô, que coisa, né, meu? Mas que que é, rapaz? Você aparecer, que coisa rara. Porra, tá vendo? Quem é vivo sempre aparece, porra. Só os mortos que não. É o seguinte, nego. Fala. Pô, tu viu boleiros? Não, eu não vi ainda, não. Porra, como é que tu não viu, nego? Não, eu não vi, não vi mesmo. Eu tava fora também do Brasil, né? Porra, você tava fora? Então, é o seguinte, eu vou fazer um filme novo aí. Tô querendo uma ideia, já tenho dinheiro. Porra, eu pensei em você, meu. Fazer um filme da Copa América. Lembra do Fogueteira lá, né? História da Fogueteira. É, mas sabe, o Silvio. Pois. Pra, depende muito de quando você quer isso. Porra, o tempo que você tiver disponível pra mim, nego. Porque eu tô fazendo isso, a minissérie, pra janela de 2009. Como é que é? Aí eu viajo, eu fico fora 2009 inteiro. Em 2010 eu tenho novela. Porra, mas você não pode escrever isso rápido. Ah, não é assim, não. Porra, mas eu tenho tudo já, porra. O Fogueteira é malumável. Tô pensando. Já falei com ela, ok. É, mas isso aí tem... Mas, teu nosso gargalo é o cara que risca o fósforo e taca o fogo no negócio. Sim, mas olha, isso tem que ser conversado direitinho, senhor. Não é assim, não. Porra, eu quero participar também, meu. É, mas isso eu não tenho como fazer assim, não. Tem que conversar. Entendi. Mas você não quer nem ver a minha ideia, qual que é, porra. Não, não tem isso. Eu tô escrevendo uma minissérie, esse problema é meu, esse. Tô aqui enfiado no computador 15 horas por dia. Porra, eu já peguei a Maísa, tu sabia disso? Tô falando sério, porra. Trabalhava na Recó, porra, se nem tem, eu vou bagaceiro. Mas não põe isso não, hein, nego. E a turma vindo atrás. Não, é que era gravado antes, eu te ouvia junto. Se liga, a gente toma um café e conversa. Porra, anota meu e-mail aí, porra. Anoto. Qual é o seu? Anoto o meu, pronto. E eu te dou o meu, porra. Não, quando eu vou... Manda um e-mail pra mim que eu fico com o seu. Porra, mas não tô com papel agora, meu? Ah, não tá com papel. Não tô, tô aqui, porra. Eu tô... Então... Anota aí. Anota aí, Silvio. Pode dar. O seu é Manoel? O meu é Manoel, ponto, Carlos. Porra, o meu, o seu tem ponto, é? Tem entre o Manoel e o Carlos. Desculpa que eu sou meio enrolado com esse negócio de e-mail, cara. Eu tô ficando gaga, viu, Manoel? É, Manoel, eu tô sininho. Anota aí, Silvio. Hã? Silvio. Alô? Silvio, anota aí, nego. Silvio. 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 Hã? Ponto. Hã? Ponto. P-O-N-P-O. Ah, escrito? Pô, é lógico, vou botar ponto, pô. Ninguém enxerga, aqueles anos que eu já enxergo o ponto, pô. Silvio. Pô, chegou um e-mail pra você aí, ó. Né, o barulho de e-mail isso aí? É. É, chegou um e-mail aí. Anota aí. O seu é Manoel. Manoel, ponto, Carlos. E o meu é Silvio, Silvio, ponto. Hã? Arroba. Hã? Nol. Uol. B-O-L. A-ol. Hã? Arroba. Uol. Nol. Uol. 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 Puta sonho. Soleta porque o telefone tá ruim. W-O-L. W-O-L. Ponto com ponto BR. Hã? Ponto com ponto BR. Pera aí, Silvio, pera aí, pera aí, que eu tenho que atender aqui, pera aí. Alô? Alô? Ah, por favor, senhor Manoel. Alô? Alô? Não, eu tô falando com o telefone aqui, pera um pouquinho. Ah, desculpa. Alô? 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 Pronto, pode, eu tenho que atender a TV Globo aqui com o telefone. Pô, desculpa, Manoel, então fechado aí, tá? A gente se fala, eu te mando a ideia. Pera aí, Silvio, ponto, ponto, arroba, Uol, Silvio, 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 Silvio. Ah, Silvio, Silvio. Isso. Tudo junto. Tudo junto. Ponto, mas é P-O-N-T-O. Sim. Arroba, W-O-L, Uol, Uol, Abreguiça. Isso, ponto, com, BR. Ponto, BR. Ponto, com, ponto, BR. Ponto, BR. O que é isso? BR, R. Eu entendi. Porra, BR, R. Olha a sonoridade do BR, 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 R. Eu te mando um agora, você fica com o meu. Tu vai fazer que novela, nego? Laço de família, tu que fez, não foi? Não. A mulher desapaixonada. Já acabou, já acabou. Eu te mando um e-mail agora que eu tenho que atender aqui. Porra, manda aí, negão. Um abraço. Manoel. Foi. Tô com saudade, hein? Tá bom. Quando for no Rio, eu te procuro, hein? Tá bom. Porra, vamos bater uma bola, nego. Vamos, sim. Fechado. Tchau, querido. Um abraço. Olha aí, o seu é arroba o quê mesmo? Não. Manoel.carlos. Pera aí, pô. Eu tô me confundindo. Manoel.carlos. Arroba. Arroba. Tudo junto. Produtora. Ponto, tudo junto. Ponto, ponto, BR. Tá certo. W-O-L o meu, hein? Tá bom. Tá produtora. Não, anotei. Anotou? Anotei. Então é Silvio, é, Manoel, Carlos, arroba, Globo, ponto, com? Não, Silvio, Silvio, eu tenho que atender. Eu te mando um e-mail agora. O Silvio e o Luiz fariam isso. Agora, eu tô confundindo, cara. Manoel, arroba, cara. Não, não, não. Tchau, tchau. Você fez o que o Silvio e o Fari. Eu tenho que te atender a TV, por aqui, agora. Tá bom. Pô, você tá me tratando mal, Manoel, pô? Não, meu amor. É que eu tenho uma reunião, quero saber se vai ter ou não mais. Pô, você me bota então pra eu ficar peladinho com a Manoel, hein, Manoel? Você me bota aí. Desligou. Bora. Caralho, velho. Coitado. Olha a bagunça que o cara fez. Ponto, BR. Você sabe que nesse dia que foi ao ar isso aí, o Silvio tava no estúdio? Ah, o Silvão tava lá? Tava lá. Não lembro. O Silvio tava no estúdio. Ele ficou com uma vergonha, cara. Ele me pediu o telefone do cara pra ligar pro cara. Eu falei, Mano, ele não vai querer falar com você. Não vai. Porque ele já achou que você já ligou e disse que o Leão Bano, então era você. E agora? Bicho, eu lembro dele ficar com muita vergonha. Ele olhava pra mim e falava assim, você não fez isso? Porque eu, porra. Aí eu falei, ah, Silvio, fiz, né? É a zoeira, tudo pela zoeira. Aí ele pegou o telefone e ligou depois pra Mano Alvaro, parece que era um trote. Mas isso aí. Cara, e eu lembro que nós exibimos isso na risadaria, que foi uma homenagem a ele. Isso, isso mesmo. Que eu fui, porra, fui convidado. Olha a honra que eu tive com o Silvio, cara. Eu fui convidado pra ser mestre de cerimônia, o Tomi Otaque lotado em homenagem ao Silvio Luiz. Eu que apresentei junto com ele, fizemos bate-papo e joguei esse trote lá no dia, no dia dessa homenagem. E aí ele mais uma vez, porra, você passou uma vergonha do caralho. Você me fodeu com esse cara.